E já que eu falei do Republicanos, a gente vai falar também de como esses partidos estão se movimentando e o que isso tem a ver não só com a reforma ministerial e com a composição do governo. Por quê? Porque lideranças partidárias e setores do Palácio do Planalto também estão vendo essa possível reforma ministerial como um primeiro passo de uma maratona política, digamos assim, de uma corrida de longo prazo, que é não só construir a relação, melhorar ainda mais a relação do governo com a Câmara, que a gente viu teve derrotas, embora o governo tenha terminado o semestre com aquela super semana vitoriosa, aprovou o projeto de lei do CARF, aquele tribunal dos tributos de impostos, de discussão entre contribuintes e Receita Federal. E a reforma tributária, essa mudança esperada há décadas, mas está olhando não só para este segundo semestre, para o próximo ano, mas também para os dois anos pós-Lira. O que significa isso? Foi uma expressão que eu ouvi de uma pessoa do Palácio do Planalto. A sucessão do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que é, de fato, uma das pessoas mais poderosas da política brasileira e que, como presidente da Câmara, tem todo um poder de ditar o ritmo das votações no plenário da Câmara e também é muito hábil na sua articulação com um grupo muito forte. Foi o presidente da Câmara que mais votos teve na história desse tipo de eleição. E, por enquanto, tem dois nomes colocados como pré-candidatos. Elmar Nascimento, líder do União Brasil, do União Brasil da Bahia, e Marcos Pereira, presidente do Republicanos, deputado aqui por São Paulo. Esses são os dois nomes que já são conhecidos dos bastidores da política. A grande questão é como é que isso se conecta com a reforma ministerial? Pela entrada do indicado pelo Republicanos, o deputado Silvio Costa Filho de Pernambuco. Se ele, de fato, se tornar ministro e o caminho é Ministério do Esporte, porque é uma área que o Partido Republicano já ocupou em outros governos subnacionais, aqui no governo do Estado de São Paulo já teve Secretaria do Esporte, na Prefeitura de São Paulo e em outras cidades e estados, isso seria um primeiro passo, uma primeira sinalização em direção a uma possível construção lá no futuro com o Marcos Pereira, que é considerado mais previsível do que Elmar Nascimento. E isso também tem uma segunda vantagem, que é de interesse do governo federal. Aquela tentativa recorrente e ainda não muito bem sucedida de reaproximar Lula e seu governo do segmento evangélico. Republicanos são um partido que tem toda essa conexão. Mas, Elmar Nascimento, como líder do União Brasil, tem os seus atributos. Tem uma bancada maior, tem a proximidade com o Arthur Lira e trabalha com esses atributos para construir uma candidatura em nome do atual presidente da Câmara. O que pesa é que, e isso eu usei sem querer a palavra aqui, mas porque é uma palavra recorrente, muita gente, tanto no governo quanto na Câmara, acha que é um nome mais pesado, com mais resistências para buscar a construção de uma disputa que não seja disputa, de uma eleição na presidência da Câmara que também seja pacificada da mesma forma que foi a eleição de Arthur Lira. Mas, de novo, isso é uma corrida de muito longa distância que está começando apenas agora, julho de 2023. A eleição é só em fevereiro de 2025.